E é isso, delícia, beleza? Com vocês, galera, que trazendo mais um vídeo. Hoje, galera, estamos aqui novamente para o videozinho topzera de Realm Rear no canal. E hoje, galera, estamos aqui para poder fazer a estreia mundial, aquelas mundial, da nossa queridíssima skin do cavalo de obsidiana, mano. Cavalo de guerra obsidiana. Beleza? Como vocês podem ver ali na parte de cima, eu tô com 69 crowns, porque eu juntei o suficiente para poder comprar ele, né, que deu um total de 3.400 crowns, não. É, pepitas, que deu um total de 3.400, tá ligado? E aí, por conta disso, eu acabei, né, meio que comprando ele, porque eu tava muito ansioso, e aí eu meio que me dei ele de presente de Natal, beleza? Então, só vamos, vamos partir para o vídeo. Já vou procurar uma partidinha, show? E aí, assim que achar ela, eu volto, beleza? Então, só vamos. Beleza, então, vambora, galera. Seguinte, eu gostaria já de contar com o seu like também, mano, de verdade. Eu sei que para muitos de vocês que assistem os vídeos todo dia, pode ficar tipo, ai, meu Deus, todo dia fica pedindo like, mas, cara, realmente, faz a diferença, mano. Porque se eu não peço like, às vezes a pessoa esquece, às vezes a pessoa tá carregando outro vídeo já, enfim, ou então tá assistindo em tela cheia e já passa para o próximo, tá ligado? Então, deixa o vídeo, deixa o like no vídeo logo agora, beleza? Logo no comecinho. E também, uma coisa que eu queria falar é agradecer para vocês de verdade, muito, muito mesmo, no feedback de todos esses últimos vídeos que eu tô postando, porque, querendo ou não, tá sendo um bagulho bem cansativo, vocês estão me recompensando muito por isso, caras. Então, é isso, mano, eu quero agradecer demais. E aí, tipo, tem gente até que fica reclamando, fica falando, caramba, mas todo vídeo se agradece e tal, para eles, não sei o quê. Aí eu falo, claro, mano, é todo vídeo que eles me dão, que eles comentam, todo vídeo que eles deixam like, nada mais justo, tá ligado? Então, por conta disso, eu acho que, como eu sempre digo, né, é uma troca, tá ligado? E nessa troca, eu sempre quero que vocês tenham o melhor, mano, de verdade. Mas, enfim, de qualquer forma, só vamos, o bagulho é louco. E uma coisa que eu percebi também é que eu não meio que fiz a estreia, né, dessa skin aqui do guerreiro. Então, por conta disso, a gente vai estar jogando com ela, né, que é a skin de paladino, que custou 3.500 pepitas lá na loja. E aí, por conta disso, a gente vai estar fazendo a estreia dela aqui também, tá ligado? Junto com o cavalo, e, mano, eu tenho certeza que vai ficar lindo, mano. Eu vou até cair em vale, tá ligado? Geralmente, eu não vou para vale como primeira cidade, vocês sabem bem, né, que eu prefiro ir para ela ou depois de ir para a encruzilhada, ou de lá dos alinhadores, ou depois de ir até mesmo para picos triplos. Mas, de qualquer forma, como a gente está postando vídeo diário aqui, eu estou querendo dar uma variada, né, porque senão vocês acabam enjoando, e eu também, né, porque é muita coisa para eu poder gravar ao mesmo tempo, e aí se eu ficar caindo só na mesma cidade, eu posso acabar enjoando. Mesmo que eu acho que seja uma estratégia muito bacana, tá bom? Você fazer isso. Eu recomendo bastante, inclusive. Deixa eu ver aqui em cima, já não tem nada, boa. Não escutei o barulho de ninguém caindo aqui comigo, hein? Não escutei ninguém, nenhum Moisés caindo por aqui. Tá boa? Não. Não quero, pelo amor de Deus, nunca que eu vou trocar essa piscada aqui. E olha isso, galera! Que lindo, mano! De verdade, caras. Muito top mesmo. Eu acho que mais top ainda, porque, tipo, não foi algo que eu peguei dinheiro real e comprei, tá ligado? Foi algo que eu comprei com esforço, suor das partidas. Então, mano, de verdade, eu tô muito feliz com isso, mano. Foram muitas vitórias, cara, para poder chegar nessa quantidade de pepitas. Ainda mais agora que eles tiraram elas dos baús, né? Então, tipo, tá muito mais escasso. Por exemplo, se eu quiser, para poder ganhar uma quantidade bacana de pepitas, primeiro que eu tenho que ganhar a partida, né? Que aí eu já ganho, eu ganho 10 pepitas. E aí, segundo, eu tenho que matar bastante, mano. Tipo, por exemplo, eu ganho a partida, ganho 10, e aí depois eu ganho a quantidade de kills que eu fizer. Por exemplo, fiz 10 kills, ganho mais 10. Tá ligado? E assim vai, mano. Mas beleza, troca isso daqui. Tem um cara por aqui, hein? Tem um cara por aqui, né? Caralho, bicho. Achei. Esse que é o foda, mano. Foda é morrer de jeito besta, mano. Tá, beleza. Eu acho que eu vou coisar aqui, mano. Acho que eu vou conseguir voltar, hein, galera. Nossa, mas eu consegui demais. Ah, mentira. Para, cara. Chatão. Ó, aí já tem outro aqui. Eu tô na bosta, velho. Esse que é o fato. Puts, 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 puts. Tô muito na bosta. Mano. Tô bem na bosta, viu, gente? Tô na bosta tipo full. Só falta abrir os dedos, mano. De tão na merda que eu tô, cara. Preciso muito de poção. Vem poção, por favor. Caramba. Nunca te pedi nada, jogo. Vem poção. Boa. Nossa, mano. Como Deus é top. Caraca, bicho. Eu sei que isso daqui é muito ruimzinho, mas... É o que vai me ajudar agora, mano. Eu vou ficar bem safe aqui enquanto os caras tretam por lá. Aqui, Alas, fala isso aí. Você passa um segundo. Vamos, vamos, vamos. Cura bem, cura bem. Fala que a versão branca desse bagulho é horrível. Oh, caralho. Tô pegando fogo, bicho. É. Tá, vou quebrar tudo isso daqui. Usa o totem de novo. Meu Deus do céu, bicho. Tá, vou quebrar e vou quebrar, mano. Tô nem vendo. Agora se liga no nosso cavalo. Nós estamos na merda? Tamo. Mas se liga no meu cavalo, mano. Ô, cacete. Ah, já vi. Não sei onde o cara tá. Não sei se tá embaixo, se tá em cima. Mas acho que ainda tá aqui, ó. Caraca, mano. Olha que malucutinha. Vou pegar isso daqui. Acho que vou pegar isso daqui também. Opa, poção. Poção boa, moleque. Agora estamos começando a ficar bem. Beleza. Nossa, brado, moleque. Boa, mano. Brado é top demais, cara. Tá, eu já tô com a quantidade máxima de shards, né? Usar o brado aqui de novo. Mano, eu vou forjar alguma coisa, vai. Tô nem vendo, mano. Morrer, morreu. Eu sei que eu preciso forjar urgentemente. Poções. Vambora, mano. Nunca pensei que isso comecei a ser tão assim, mano. Habilidade. Runa. Eu vou lá quebrar umas coisas pra poder fazer uma arma também, mano. E, caras, vou quebrar tudo isso daqui, mano. Mesmo que eu goste um pouquinho daquela habilidade ali, mas eu vou quebrar porque eu tô afim de fazer mais uma coisinha. Tô querendo fazer uma arma, velho. E se vir um machadão de fogo, aí vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que ferrou, aquelas. Mas é, mano. Então usa a poçãozinha, show. Eu não gosto dessa habilidade, que bosta. Aê, runa de poção de armadura, boa. Tá daqui, mano. Eu vou pra névoa gelada. Eu vou pro lado dos lenhadores. Vambora, vamos fazer o caminho inverso que a gente faz geralmente. Partiu para o oeste, moleque. Eu não sei pra onde foi os caras que estavam aqui. Só sei que, mano, ainda bem que a gente sobreviveu. De verdade. Mano, na real dá pra fazer a arma aqui ainda. Não, mas não vou fazer não, vai. Não vou fazer porque, tipo, eu já tô com uma arma já que é muito boa dele. Que é esse martelão aqui da galera, que inclusive vai ter um vídeo dedicado somente a ele. Tá ligado? Então, de qualquer forma, a gente já tem ele aqui, que ele é muito top. E também tem nosso queridíssimo rifle aqui, que a gente gosta bastante também, né? E vambora, moleque. Vambora, que bagulho é louco. Olha isso, olha esse cavalo. Nossa, eu vou ficar que nem aquelas... Sabe aquelas crianças quando ganham tênis? Que vai até na padaria com um tênis novo? Então vai ser eu com meu cavalo. Até se for pra passar de uma casinha pra outra, eu vou passar com o meu cavalo novo. Porque meu cavalo é top, viado. Nossa, runa top, boa. Opa, já tô gostando de lá dos lenhadores, hein? Sempre gostei, na verdade, né? Nossa, relação de amor e ódio. Sempre foi muito intensa. Nossa, mais uma. Nossa, eu quero olhar pra runa. Isso, boa. Tá, quebrar isso daqui. Ali, ali já tem o Moisés. Vamos pra cima, mano. Vamos pra cima que eu quero uma... Ali, ó, aqui, ó. Opa, já tô vendo que tem mais um manito ali. O manito tá de sniper. Tá, beleza. Usurbrado. Eu tô aqui mesmo, cara. Você pode saber muito bem onde eu tô. Vem, pô, foge não. Tá de boa, sou mal amigável. Aí, ele jogou bem. Acertou bem esse tiro. Pena que o pai aqui... Pena que o pai aqui acertou... Só não acerta a galinha. Pena que o pai aqui acertou o machado também, né? Um baita de um azar, diga-se de passagem. Tá, beleza. Eu vou lá forjar e depois vou vir quebrar essa poison pistol, mano. Ô, e se eu combar... Vamos fazer uma combinação louca? Combar após um pistol... Com outro bagulho lá. Vambora, vamos ver no que que dá. Combar após um pistol com martelão. Acho que vai ser engraçado ver isso, mano. Engraçado e extremamente apelão, né? Só vamos. É bagulho de, tipo, total rush, tá ligado? De rushar, de ir pra cima dos caras mesmo. Não dá nada, mano. É isso mesmo. Tá, eu vou ter que pegar os bagulhos ali e sair vazadíssimo, cara. Vambora, vambora, vambora. Vambora. A gente vai apanhar um pouquinho pra safe, mas de boa a gente não tá com escudo mesmo. Super tranquilos. Tá, pega esse daqui, pega esse daqui, esse daqui a gente quebra e vambora. A gente tá com o brado, a gente tá com escudo, a gente tá com tudo aqui, moleque. Tá tudo nosso, mano. Ainda mais que as poções de escudo aqui, de escudo vão ter mais efetividade, tá ligado? E olha o meu cavalo! Que é bonito demais! Se você tem um desse... Parabéns. Aquela, né? Totalmente desconexo. Mas essa safe aqui parece que é mais lenta, não sei. Porque eu não tô com runa de... De coisa, tá ligado? De velocidade de cavalo. Mas enfim, de boa. De qualquer forma, a gente vai ter que passar por... Por vale de novo. Pelo menos aqui pelo lado. Perto, né? Na verdade. O vale tá aqui na nossa direita. Tá aí daqui, mano. Vamos pra floresta da névoa lá, né? Floresta? Não. Vila da névoa gelada. Não sei por que eu falei floresta. É de boa. Eu acho que a gente não vai encontrar ninguém, mano. Porque a gente tá realmente no baby do baby da safe, tá ligado? No... Ah, olha ali, ó. Quando eu acho que não, mas boa. Pelo menos ele nos deu... Nos mostrou... Que dá pra subir por aqui. Só tem que fazer o glitch certinho, né? Tô com medo de cair aqui. Boa. Mas vambora. A safe tá batendo um pouquinho. Tá batendo o quê? 80, 90, por aí. Mano, vou nem usar poção, mano, de vida. Tá ligado? Esse brado aqui já é muito bom. Ali tô vendo o Moisés. Beleza. Aqui não vale a pena começar a tretar com ele. Eu vou é pra essa forja daqui. Pra poder fazer novamente a poção de armadura. Fazer... Eu não sei se eu faço uma habilidade, mano. É porque eu queria... Tá, beleza. Deixa os caras tretar. Nossa, ali, ali. Tá tendo um treto também, hein? Vambora. Vamo pra cima aqui. Ô, caceta. Mas eu fui burro também. Confiante você, hein, fera. Só não tá mais do que eu. Ô, caraca, viu? Tá, beleza. Vou usar esse daqui. Vambora. Preciso forjar, mano. De verdade. De eu necessito forjar... Dez segundos? Puts, hein, mano. É que eu não queria apanhar pra... Não, mano. Vou forjar, não. Vai, foda-se. Tamo bem, já? E eu não quero apanhar pra essa safe aqui, não, mano. Sério. Só ver se esse cara aqui não tinha poção de armadura... Tá, não tinha. O que ele tinha que vai me ajudar vai ser isso daqui. E beleza. Vambora, mano. Hashtag partiu. Cavalgana no meu cavalinho da maldade. Famoso olhe o pó, toque. Opa. Já tô vendo o Moisés ali, que provavelmente tinha escutado o barulho da treta, mas desistiu por conta que a safe já tá fechando. E de boa. Eles tão aqui na frente, atirando um no outro. Melhor coisa que você faz, galera. Ó, o pessoal tá tretando? Vai pra cima do... Vai pra safe, tá ligado? Vai pra safe, show. Porque uma hora ou outra ele vai ter que ir. No meu caso aqui, eu só vou ter um pouco de desvantagem, porque ele vai estar num terreno um pouco mais alto que o meu, mas... De qualquer forma, olha aqui, ó. Já tô top. É, não sei. Eu sei que o outro era o guerreiro aqui, ó. O guerreiro mais autoconfiante você vai ver hoje. Tira no meu, né? O Moisés aí... Ô, caramba. Frangou? Virou frango aí, fera? Foda-se. Agora que eu já perdi minhas poções de armadura. Tô nem vendo. Vambora. Não tinha nada de interessante aqui. Esse daqui eu também não... Nossa, mano. Essa safe aqui bate demais, cara. Você é doido? Tá, tô vendo o Moisés ali. Beleza. Mano, acho que eu vou forjar alguma coisa aqui, mano. Eu vou fazer pelo menos poção, mano. Queria muito ter feito poção naquela hora. Mas, infelizmente, acabou não dando, né, mano? Beleza. O carinha ali tá todo bugado, escroto. Não viu a gente. Cinco players vivos, mano. Nossa, comecei a escutar um bagulho estranho aqui no meu fone. Será que vem alguma habilidade boa também? Não sei. Já sei que eu odeio ficar dentro de foja. Principalmente nesse finalzinho, mano. Muito fácil pros caras se secarem, mano. Runa de redução de intervalo. Boa. Tá, os caras vão... Dar uma tretadinha ali. Isso daqui não vai ser importante pra mim agora. Snape. Que eu não faço a mínima ideia de onde esteja. Eu vou atrás desse outro corno aqui. Vamos tentar fazer estratégia stealth. Calma aí, se ligue, hein. Ô, carai. Não deu certo. Ele virou pra nós. Nossa senhora. Easy, moleque. Cheira meus nuggets. Tá, beleza. Tem eu e aqueles outros dois lá que estavam tretando ali no meio, né? Ah, eu tava fazendo uma estratégia da hora aqui, mano. Stealth. Mas pelos passos deu pra ele ouvir, né? Querendo ou não. Aqui do lado tem um. Tá na casa, eu acho. Tá. Alô, alô. Civil Santos. Open your eyes. Caraca, bicho. Olha isso. A galinha ficou invisível do nada. Matei o asiático. Vambora pra cima do último, moleque. Vambora dirigindo o cavalo. Dirigindo o cavalo. Eu vou... Achei. Será que vai? Foi. Dois hits. Ó. Já que você facilitou nossa vida assim, né, Moisés? E... Tchá, tchá. Tomou. Natarraqueta. Enfim, galera. Esse foi o nosso vídeo de Natal. O vídeo especialzão de Natal aqui pra vocês. Pode ter certeza que no ano novo também, no dia 1, às 10 da manhã, vai ter um vídeo super especial também. Muito bacana aqui. No qual a gente vai fazer um bagulho muito top. Enfim, sem spoiler, sem spoiler nem nada mais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí. Comenta aqui embaixo o que você achou. E tamo junto, beleza? Um abraço a todos. Valeu. Falou. E fui.